Segura! É assim ó Gaúcho velho não para esta gaita Toque rancheira, short vaneirão Estou dançando com a mulher mais bela Quero ver se ela quer meu coração Sou de um grandense com muita paixão Sem dançar de fora, sem me escarçalando Gaiteiro amigo, toque no compasso Porque nesse passo quero amanhecer Tome mais uma e acelera o pole Pois meu pobre é mole, dobra o seu cachê Assim ó Só vou na festa onde tem gaiteiro Muito churrasco e bolche marrão Eu danço tudo que o gaiteiro toca Quanto mais chinoca, mais eu acho bom Eu danço short, danço rasqueado Sou apaixonado por um vaneirão Caqueiro amigo, toque no compasso Porque nesse passo quero amanhecer Danço mais uma e acelera o pole Pois meu pobre é mole, dobra o seu cachê Sou conhecido por todo o Rio Grande Não tenho orgulho, nem conheço luxo Tudo que faço tem que ser bem feito Gosto de respeito e sou bom gaúcho Danço com a loira, danço com a morena Chinoca pequena, que aguenta o refúgio É que era amigo, toque no compasso Porque nesse passo quero amanhecer Tome mais uma e acelera o pole Pois meu pobre é mole, dobra o seu cachê Eu toquei Pois meu pobre é mole, dobra o seu riso Legenda por Sônia Ruberti